Como fazer então o rodízio dos pneus para que ele tenha um desgaste regular? Como fazer então esse rodízio? Falei, o dono do carro não sabe disso, não faz, não se atenta a isso. Ok? Como fazer? Os da frente costumam ter vida útil menor que os de trás, pois são submetidos a maiores esforços provocados pelo sistema de direção e também de tração, já que a tração dianteira está na maioria dos automóveis. Em determinado ponto, então, troca-se os componentes deste eixo. Então, é comum ter um desgaste maior no eixo de tração. A direção também contribui, mas contribui muito pouco com isso. É simples, pegue aí na oficina, Kombi, carro tração traseira. Poxa, a direção continua na dianteira. Qual desgasta mais? Traseira ou dianteira da Kombi? Traseira. Caminhonetes. Qual pneu desgasta com maior frequência de caminhonetes? Traseira ou adianteira? A traseira, com toda certeza. Então, onde temos a tração, teremos um desgaste um pouco mais acentuado. Porque esse pneu em contato com o asfalto é ele que vai empurrar ou puxar o carro. Se é tração traseira, ele vai empurrar o carro. Se é tração dianteira, ele vai puxar o carro. Além do que, claro, ainda tem o sistema de direção.